LAT-A Oferecimento Autopeças Bom Jesus, a maior loja em peças da região com o menor preço à vista, Pouso Alegre ZYA 732, EPTV Sul de Minas Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia, uma nova vida Logo estaremos juntos novamente Atenção para a nossa programação desta quinta-feira, dia 30 de novembro de 1989 6h30, Telecurso Segundo Grau 7h, Bom Dia Brasil 7h, Bom Dia Minas 8h, Show da Xuxa Meio-dia e 45, MGTV Primeira Edição 1h, Horário Político Gratuito 1h20, Globo Esporte 1h25, Jornal Hoje 2h, Vale A Pena Ver De Novo Brega e Chique 3h, Sessão da Tarde Flashdance em ritmo de embalo 5h, Sessão Aventura Que Rei Sou Eu 5h50, O Sexo dos Anjos 6h50, Top Model 7h50, MGTV Segunda Edição 8h, Jornal Nacional 8h30, Horário Político Gratuito 8h50, Tieta 9h50, Globo de Ouro 10h50, Passado Sem Pedão Terceiro Capítulo 11h50, Jornal da Globo E meia-noite e 20h, Festival de Sucessos A Dama do Asfalto 10h50, Jornal da Globo